Burraio, uei! O boi no ar ou o bode ficar no posto Mesmo porque tenho a validade necessária Para cumprir o certo Que é lidar com a ajuda Realidade Que é lidar com a ajuda Realidade Do contrário nem chegaria a ser voluntário E a dificuldade O processo está simples Os que entendem Levando com providência Só nessas condições teremos um sucesso Seja na casa O boi no ar ou o bode ficar no posto Mesmo porque tenho a validade necessária Para cumprir o certo Que é lidar com toda a realidade O contrário nem chegaria a ser voluntário E a dificuldade E a dificuldade toda Ficar no ar ou o bode ficar a favor Só nessa condição Teremos um sucesso Seja na casa Seja na casa Meus versos Meus versos falam no dia a dia E as pessoas As pessoas que trabalham O som Leva um sucesso Para a sua casa Aline a noção Para melhor convida Para melhor convida Para melhor convida